Passamos ao lote número 6, Chevrolet S10 LTZ, ano modelo 2015, lote número 6, 68 mil reais eu tenho nessa S10, 68 mil eu tenho como oferta nessa Chevrolet S10 LTZ, ano modelo 2015, é um veículo completo com ar, vidro e direção, câmbio automático, é o lote de número 6, eu tenho uma oferta agora para 71 mil reais nessa S10, 71 mil eu tenho 72, 73. 73 mil, 74, 74 mil reais eu tenho agora pelo Chevrolet S10, 75 e estou liberado para venda, 75 mil reais na S10 eu tenho como lance e já posso vender, alguém mais? 75 mil, 76 online, 77 online, 77 está no online, 77 mil eu tenho lance online pela S10, uma, 78, 78. 78 mil, 78 mil reais pela S10, uma, 78 mil, 79 online, 79 mil, 79 mil reais, 80, 80 mil, 80 mil reais, lance online é o lote número 6, alguém mais? 80 mil, 81 mil, 81 mil, 81 mil reais pela S10, lote número 6, alguém mais? 81 mil, uma, 81 mil reais na S10, duas, 81 mil reais, está vendo? Próximo lote número 7, Renault Sandero Life 2020, modelo 2021, Sandero, lote 7, tem um lance inicial de 26.300, 26.300 pelo Renault Sandero Life, eu tenho 26.800, 26.800, 27.300, 27.300, eu tenho alguma oferta, eu tenho 27.300, 27.300 pelo lote número 7, eu tenho uma oferta para 27.300, 27.800, está no online. 28.300, 28.300, 28.300, é o lote número 7, eu tenho 28.300, 28.800, é online, 29.300, 29.300, entrou online, senhor, pode ser 29.800, 29.800, 29.800, 29.800 pelo lote número 29, 30.300, 30.300, 30.800, 30.800, 30.800, 30.800 vou vender, vou vender, alguém mais? 31.800, 31.800 pelo Renault Sandero, lote número 7, uma, 31.800 no Sandero, duas, 31.800, senhores, alguém mais? 31.800, 31.800, sofre. Na sequência temos o lote 17, a Citroën C4 Lounge, 2014, modelo 2015, C4, lote 17, eu inicio com 23.000, 26.800, eu tenho uma oferta online 26.100, 26.100, 26.100, 26.100, 26.100 pelo Citroën C4 Lounge, 2014, modelo 2015, é o lote 17, eu tenho uma oferta para 26.100, e preciso evoluir ainda mais para liberar para a venda. 26.100, eu tenho um lance, mas ainda é condicional, alguém mais, sem interesse em fazer alguma oferta superior a 26.100 nesse Citroën, 26.600, 26.600, eu tenho alguma oferta e preciso de pouca coisa mais para liberar para a venda, 26.600, eu tenho nesse Citroën C4, 2014, modelo 2015, é um veículo completo com ar, vidro, direção, câmbio automático, eu tenho 26.600, e vou pegar uma oferta condicional. Alguém mais? 26.600, condicional. Na sequência temos o lote 25, Chevrolet Cobalt 17,18, Cobalt o lote 25, tem uma oferta no Cobalt de 25.700 como inicial, 26.200. 26.200, é o lote 25, tem 26.700, 26.700 pelo Chevrolet Cobalt 2017, 2018, tem uma oferta para 26.700, e preciso de pouca coisa mais para liberar para a venda. 27.200, agora eu tenho como oferta online. 27.200, 27.200. 27.200, eu tenho nesse Cobalt agora 27.700, e preciso de mais um lance apenas. 27.200, o lance é condicional, mas se entrar mais um lance, fica liberado para a venda do lote 25. 27.700, eu tenho uma oferta condicional, preciso de chegar em 28.200. 27.700, tenho confirmado 28.200 no online. 28.200, eu tenho confirmado e já posso vender. 28.200, uma. 700. 28.700 pelo lote 25, eu tenho uma oferta 28.700. 28.700, 28.700 no Cobalt, uma. 28.700, o lote 25, duas. 28.700, 29.200 é online. 29.200, está no online, eu tenho 29.200. 29.700, 29.700. 29.700 pelo Chevrolet Cobalt, o lote 25, uma. 29.700, duas. 29.700. Sou fã. Passamos ao lote 73, Hyundai Elantra, GLS 1112. 29.800 pelo Elantra, eu tenho uma oferta inicial no lote 73. 29.800, 29.800, 30.300. 30.300, 30.300. 30.300 pelo Elantra, eu tenho uma oferta 30.300. E estou liberado para a venda. 30.300 pelo lote 73. Alguém mais? 30.300, uma. 30.300 pelo Elantra, duas. 30.300. É venda. Próximo lote 77, Ford Focus, Flex 1112. Focus, lote 77. Peço que observe que alguns catálogos não são a informação de ver com o sujeito da remarcação do chassi. Dos documentos, costa recuperado sinistro, regularizações por conta arrematante. Focus, lote 77. Vou iniciar nesse Ford Focus com 40.800. 40.800 pelo Ford Focus Flex 1112, lote 77. Alguma oferta superior a 40.800. Acho que esse lance está errado, senhores, nós vamos retirar esse lance, ok? Vamos começar com outro valor, que esse lance está bem fora da realidade aqui. Ford Focus, lote 77. Vamos começar com lances a partir de 14.000 reais. 14.000 reais no Ford Focus. 14.000 reais, vamos começar no Ford Focus, eu tenho 14.500. 14.500, Ford Focus Flex 1112, eu tenho 14.500. 14.500 é o lote 77. Eu tenho uma oferta inicial de 14.500 pelo Ford Focus. 14.500, 14.500. 14.500 pelo Ford Focus Flex 1112, lote 77. É um veículo com ar, vindo de direção, câmbio automático. Eu tenho 15.000 reais online. 15.500. 15.500. 15.500, eu tenho nesse Ford Focus e preciso evoluir ainda mais para poder vender. 16.000 está no online. 16.000 reais, agora eu tenho pelo Focus um lance de 16.000. 16.000, 16.000, 16.000, é o lote 77. Eu tenho uma oferta condicional no valor de 16.000 reais. Alguém mais tem interesse pelo Ford Focus? 16.000. 16.000, condicional. Passamos agora ao lote 84, temos um Hyundai, é um HR-HDV, 16.000, 17.000, lote 84. Começar nesse Hyundai com 55.000, 55.000 nesse Hyundai, HR-16, 17, lote 84. Tem uma oferta para 55, 55.500, 55.500, 55.500, 55.500 pelo Hyundai, HR-16, 17. Tem uma oferta para 55.500 nesse Hyundai e precisa evoluir mais para poder vender. 55.500, o lance ainda é insuficiente, senhores. Alguém tem interesse para fazer uma oferta superior a 55.500, 56.000, 56.000 reais. Está no online, 57.000, 57.000, 57.000 reais. Eu tenho alguma oferta, vou pegar uma oferta no lance condicional. Alguém mais? 57.000 reais. Condicional. Próximo lote é o 96, é Nissan Frontier SL, 4x4, 12,13. Nissan, lote 96, eu tenho 53, 53.000, 53.500, 54.500, 54.500, 54.500, eu tenho 55 no online, 500, pode ser? 55.500, 55.500 pela fronteira eu tenho 56 online, 500, 56.500, 56.500, 56.500, 57.500, 57.500, 57.500, 57.500. 58.000, 58.000, 58.000 reais, no lote 96, eu tenho 58.000, 58.000 reais, eu tenho agora pela fronteira e preciso de mais um lance, confirmado, eu tenho 58.500, 59.000, 59.000 na fronteira eu tenho como lance e já posso vender, 59.000 reais. Alguém mais? 59.500, 60.000, 60.000, 60.000 reais pela fronteira, 60.500 é online. 60.500 está online, 60.500, 61.500, 61.500, 61.500, 61.500, 61.500 pela fronteira, uma, 62.000, 62.000 e 500, 62.500, 62.500 na fronteira, 63.000, 63.000, 63.500, 63.000 e 500 no ministro de 64.000, 64.000 e 500, 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 65.000 e 500, 65.000 e 500 da fronteira, uma, 65.000 e 500, duas, 65.000, 66.000, 66.000 e 500, 66.000 e 500 pelo lote 96, uma, 66.000 e 500, duas, 66.000 e 500, vendido. Vamos para o lote número 100, lote número 100. Nós temos um Renault Duster, era em 2013 e modelou em 2014. Quanto custamos para essa Duster, senhores, quanto oferecem por ele? Eu posso pegar ofertas superiores a 23.500 para essa Duster. aceitando ofertas superiores a 23.500, deu 24.000, 24.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 24.000, 24.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 24.000, 24.500, 24.500 e quanto mais, eu tenho 24.500, 24.500, a oferta online tem 24.500, 24.500, o senhor diz, eu tenho, eu preciso abrir um pouco mais. Vou pegar oferta condicional, vou de 24.500, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, pegando oferta condicional de 24.500, Renault Duster, era em 2013 e modelou em 2014, 24.500 condicional, senhores, alguém mais? Podem encerrar, pegando oferta condicional de 24.500. Vamos para o lote número 116, nós temos um Fiat Strada Working, era em 2013 e modelou em 2014, quanto custamos para essa estrada, senhores, quanto oferece para ela? Eu tenho oferta de 24.000, 24.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 24.000, 24, 24, 24, 24, 24, 24 mil, senhores, eu tenho, eu preciso abrir um pouco mais, 24.000, senhores, eu vou pegar oferta condicional, eu tenho agora 24.500, 24.500, eu tenho oferta online, pode ser 25.000, senhor? 24.500, eu tenho online, 24.500, eu tenho oferta online, eu tenho 25.000, 25.000 e quanto mais, eu tenho 25.000, 25.000, é Fiat Strada Working, era em 2013 e modelou em 2014, 25.000, senhores, eu tenho, eu preciso abrir um pouco mais, eu vou pegar oferta condicional de 25.000, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, pegando oferta condicional de 25.000, Fiat Strada Working, era em 2013 e modelou em 2014, 25.000 condicional, senhores, alguém mais tem interesse? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 25.000, obrigado. Para o lote número 119, nós temos uma Land Rover Discovery 3, era em 2008, modelou em 2008, quanto custamos para essa Land Rover, senhores, quanto oferece por ela? Enquanto começamos, eu posso pegar ofertas superiores a 34.000, para essa Land Rover Discovery 3, V6, era em 2008, modelou em 2008, eu posso pegar oferta, eu tenho 34.500, 34.500 e quanto mais, eu tenho 34.500, 34.500, senhores, eu tenho Land Rover Discovery 3, era em 2008, modelou em 2008, 34.500, senhores, eu tenho, eu preciso abrir um pouquinho mais, eu vou pegar oferta condicional de 34.500. Alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, pegando oferta condicional de 34.500, senhores, Land Rover Discovery 3, ano de modelo 2008, por 34.500 condicional, senhores, alguém mais? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 34.500. Vamos para o lote número 132, nós temos um Fiat Uno Vivace, ano de modelo 2013, tem oferta no valor de 12.000, 12.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 12.000, 12.000, 12.000, 12.000, 12.000, 12.000, 12.000, 12.000, 12.000, Eu tenho, Fiat Uno Vivace, ano de modelo 2013, 12.000, 12.000, eu tenho, eu preciso abrir um pouquinho mais, 12.000, vou pegar oferta condicional, senhores, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, pegando oferta condicional de 2.000, Fiat Uno Vivace, ano de modelo 2013, por 12.000, condicional, senhores, alguém mais? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 12.000. Próximo lote 159, Volkswagen Voyage, 1.6, 2021, Voyage, lote 159, eu inicio com lances a partir de 26.400, 26.400, 900, também tenho, 26.900, é Volkswagen Voyage, 1.6, 2021, 27.400, está no online. 27.900, 28.400, 28.400, eu tenho agora pelo Voyage, 900, está no online, 29.400, 29.900, 29.900, pelo Voyage, lote 159, eu tenho 29.900, 29.900, 29.900, eu tenho pelo Volkswagen Voyage, 34.900 no online, 900, 39.900, 30.900 pelo Voyage, 1.6, 2020, modelo 2021, eu tenho 31.400, 31.900, 32.400, 32.400, entrou online, senhor, pode ser 900? 32.900, 32.900, agora eu tenho pelo lote 159, 32.900, 32.900, o lance no Voyage, agora 33.400, lote 159, eu tenho 900, 33.900 pelo Voyage, eu tenho, já posso vender, 33.900, agora 34.400, 900, 34.900 pelo Voyage, lote 159, alguém mais? 36.900, eu tenho 35.900, eu tenho 35.400, 35.900 pelo Voyage, 1, 36.400, 36.400 no Voyage, 900, 36.900, alguém mais? 36.900, uma? 36.900, uma? 36.900 no Voyage, duas? 36.900, sua oferta. Próximo lote 164, Volkswagen Saveiro, 1.6, 12.13, Saveiro, inicio com 19.600 na Saveiro, 19.600, Volkswagen Saveiro, 1.6, 12.13, lote 164, tem uma oferta inicial de 19.600 pela Saveiro, 19.600, 19.600, é Volkswagen Saveiro, 1.6, 12.13, lote 164, tem uma oferta para 20.100 na Saveiro, e preciso evoluir pouca coisa a mais para liberar para a venda, 20.100 na Saveiro, o lance ainda é condicional, 20.100, 20.100, 20.100, alguém mais? Tem interesse nessa Saveiro? 20.100, eu tenho alguma oferta, vou pegar um lance, condicional, alguém mais? 20.100, condicional, vamos ao lote 168, Renault Fluence, 2012 para 2013, Fluence, lote 168, eu tenho uma oferta para 19.900 desse Fluence, 19.900, eu tenho 20.400, 2400, 2400, é Renault Fluence, 2012 para 2013, é lote 168 por 20.900, 20.900, 20.900, 20.900, agora eu tenho 21.400, 21.400 pelo Fluence, alguém mais? 21.900, 21.900, 21.900, eu tenho pelo Fluence, estou liberado para venda para 22.400, 22.400 pelo Fluence, alguém mais? 22.900, 22.900, uma, 22.900, duas, 23.400, 23.400, 23.400, 23.400, 23.000, 23.900, 23.900, alguém mais? 23.900, uma, 23.900, duas, 23.900, vendido. Próximo lote 167, Renault Megane Sedan, Renault Modelo 2009, Megane, lote 267, tem uma oferta no Megane para 5.700, 5.700 eu inicio nesse Renault Megane Sedan, Renault Modelo 2009, lote 267, tem uma oferta inicial de 5.700, agora 6.200, 6.200, 6.200, 6.200, 6.200 pelo Renault Megane Sedan, ano modelo 2009, lote 267, eu tenho 6.200 e preciso de pouca coisa a mais para liberar para venda o Megane. 6.200, o lance ainda é condicional, alguém mais, sem interesse, fazer alguma oferta superior a 6.200 nesse Megane? 6.200, condicional. Estamos no lote 273, Volkswagen Amarok, 4x4, 13,14, Amarok 66 mil, inicio na Amarok, 66, 66, vamos para 67, 67 mil, 67 mil reais, Volkswagen Amarok 67, eu tenho 68, 69, 69, 69, eu tenho o senhor mais atrás 69, 69, 69, 69, 69 mil reais, pelo Volkswagen Amarok eu tenho 70, 70 mil, 70 mil, 70 mil reais, agora no Amarok eu tenho 71, 71 mil, 71 mil reais, 72 mil reais eu tenho na Amarok eu tenho 72, 72 mil reais na Amarok eu tenho como oferta e já posso vender, 73, 73 mil, 73 mil reais nessa Amarok eu lanço de 73, 74, 74 mil, 74 mil reais na Amarok eu tenho como oferta 74, 74 mil, uma, 74 mil, 75, 75 mil, 75 mil, 75 mil reais na Amarok, uma, 75 mil reais, duas, 75 mil, sofá, próximo lote 277, Peugeot 408 Aluri, 13,14, Peugeot lote 277, tem uma oferta no Peugeot 19,15, tem uma oferta no Peugeot para 19,15, 19,15 é Peugeot 408 Aluri, lote 277, tem uma oferta de 19,15 e precisa ainda mais para poder vender esse Peugeot, 19,15 é o lote 277 empregão, eu tenho 19,15 e preciso mais, algum ano superior a 19,15, 19,15, condicional, próximo lote 283, temos um G Meriva Max, ano 2004, mandou 2005, Meriva, lote 283, eu tenho um inicial de 4, 4 mil, 4 mil reais, eu tenho nesse G Meriva Max, 2004, mandou 2005, nesse G com 4, 4,500 também tenho, 4,500, G Meriva Max, ano 2004, mandou 2005, lote 283, tenho 5, 5 mil, 5 mil reais pela Meriva, eu tenho uma oferta de 5 e preciso de pouca coisa a mais, 5,500 eu tenho agora e preciso de apenas mais um lance para liberar para a venda, 5,500 é condicional, mas se chegar em 6, fica autorizado a venda, 5,500, 5,500, 5,500, eu tenho pelo lote 283 e preciso de mais um lance para poder vender, 5,500, vou pegar um lance condicional, alguém mais, tem 3 na Meriva, algum lance superior a 5,500 pelo lote 283? 6 mil, tenho agora e já posso vender, 6 mil, estou aprovado a venda do lote 283, eu tenho 6, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil na Meriva, 1, 6 mil reais pela Meriva, 2, 6 mil reais, está vendo? Próximo lote é o 290, GM Zafira Expression, ano 2007, Zafira, lote 290, eu inicio com ofertas de 4 mil reais na Zafira, 4 mil, 4 mil reais, lote 290, GM Zafira, ano 2007 por 4, é um veículo completo com ar, vidro, direção, câmbio automático, eu tenho 4,500, 4,500, lote 290, eu tenho uma oferta de 4,500 na Zafira, 4,500, 4,500, 4,500, eu tenho como oferta e preciso de evoluir mais, tenho 5, 5 mil, 5 mil reais, agora pelo GM Zafira, lote 290, tem uma oferta de 5 mil reais, eu vou pegar um lance condicional, 5,500, também tem, 5,500, eu tenho alguma oferta e preciso de mais um lance para poder vender, 5,500 é condicional, mas se chegar em 6, fica autorizado a venda, 5,500, 5,500, 5,500 é o lote 290, GM Zafira, eu tenho uma oferta de 5,500 e preciso de mais um lance para poder vender, alguém se interessa fazer alguma oferta superior a 5,500, 5,500, condicional, passando os meus bens da via crédito, lote 292, Volkswagen Amarok V6, ano 2018 por ano 2019, eu tenho uma oferta inicial nessa Amarok, vão começar com lances para 131 mil, 131 mil reais pelo Volkswagen Amarok V6, 2018 por ano 2019, lote 292, eu inicio com lances a partir de 131 mil reais, 131 na Amarok 131, 131 mil, é a Volkswagen Amarok V6, 2018 por ano 2019, lote 292, é um veículo completo com ar, vidro, direção, câmbio automático por 131 mil, alguém tem interesse em fazer alguma oferta superior a 131? Não? Deixamos em aberto.